Fala aí galera, tudo bem com vocês? Aqui está falando o Rodrigo Bicudo, criador do programa Bora Correr. Hoje para mais um bate-papo ao vivo, mais uma live aqui no Facebook. Se você estiver assistindo esse vídeo gravado depois no canal do YouTube ou no próprio Facebook, não tem problema. Seja muito bem-vindo do mesmo jeito. Se você gostar desse vídeo, deixa um curtir no final, pode compartilhar com seus amigos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre emagrecimento. Vamos falar de novo. Hoje eu entrei um pouquinho antes do que eu costumo entrar. Na quarta-feira, uma da tarde, hoje eu entrei alguns minutos mais cedo. Por conta da minha agenda, está bem corrida hoje, então eu tive que antecipar a live e antecipar o descompromisso para dar tempo de eu fazer a live. Então, se você está aqui, o que o Rodrigo está fazendo ao vivo agora? Não está na hora da live? Entrei um pouco mais cedo para garantir que eu ia conseguir fazer a live. Hoje eu vou responder a pergunta de uma pessoa que deixou uma pergunta na minha live de perguntas e respostas. Quanta pergunta, né? É o Wilson Júnior. O Wilson colocou uma pergunta lá na minha live, perguntando sobre justamente o tema que eu coloquei aqui na descrição. Caminhada forte ou uma corrida leve? O que é melhor para emagrecer? Então, a gente vai falar um pouco disso. Oi para todo mundo que está chegando aqui. Tem uma galera aqui ao vivo já, que legal. Oi para a Cláudia Levi, está aqui. Oi para a Miriam Mendes. Corremos juntos domingo. Oi para a Maria Dias. Oi para o Rodrigo Cardoso. Aproveitar que vocês estão aqui ao vivo. Quem estiver assistindo esse vídeo ou no ao vivo ou no gravado, escreve aqui nos comentários o nome da sua cidade. A sua cidade e o seu estado. E se você estiver assistindo de outro país, de fora do Brasil, escreve aqui a cidade, o país, o estado. Se tiver o estado do seu país, eu fico lisonjeado de saber o alcance que essas publicações têm. E é muito bacana. Então, o tema hoje é emagrecimento. Semana passada, deixa eu pedir desculpas aqui para vocês. Eu prometi que na quinta-feira iria rolar nossa já tradicional live de perguntas e respostas. E eu não consegui fazer a live por problemas técnicos aí, de conexão e tal. Não ia ficar legal, acabei não fazendo a live. Amanhã é véspera de feriado. Na sexta-feira vai ter feriado. Muita gente vai estar na estrada amanhã e à tarde, mas vai rolar a princípio, vai rolar nossa live de perguntas e respostas amanhã. Quinta-feira, às 5 da tarde. Então, fica ligado. Se você tiver perguntas, eu sei que o pessoal às vezes coloca perguntas aqui nessa live de quarta-feira. Não dá tempo de eu responder, tanto que eu entrei mais cedo hoje para conseguir bater esse papo com você. Mas amanhã, se tudo correr dentro da normalidade, vai rolar nossa live de perguntas e respostas. Se você tiver uma dúvida sobre o seu treino, sobre corrida, sobre técnicas, sobre qualquer coisa relacionada à corrida de rua ou exercício, pode me perguntar amanhã que eu vou ter o maior prazer do mundo em responder. Essa live de hoje, em homenagem, é uma pergunta que foi feita, como eu falei, pelo Wilson Júnior. Ele perguntou lá na live e não deu tempo de eu responder. Então, eu vim aqui gravar esse vídeo, aproveitar esse tema, que talvez seja a dúvida de outras pessoas e possa te ajudar a emagrecer. Por que não ter um melhor desempenho na corrida ou ter um melhor emagrecimento? Tem uma galera geral aqui, de novo, obrigado por vocês estarem aqui, muito bacana, mesmo todo mundo colocando o nome da cidade. A Simone Valverde está aqui, minha parceira Débora, aquela de São Gonçalo, a Aline, do interior de São Paulo. É o senhor que está aqui, Rodrigo Cardoso, de Espírito Santo, a Aline, de Rafa, do interior de São Paulo. O Rui, um abraço, de Portugal, Lisboa, que legal, cara, show de bola. Olá, Bruna de Arara, São Paulo, Maria Dias de Engra dos Reis, a Rai Figueira de Vassouras, do interior do Rio de Janeiro. Hoje é dia 31, se você está vendo esse vídeo ao vivo, hoje é dia 31 de outubro. Eu mandei de manhã, logo cedo, os parabéns para minha sogra, porque, cara, hoje é dia das bruxas. Então, se você não deu parabéns para a sua sogra, aproveita, manda uma mensagem no WhatsApp para ela, com todo amor e carinho. Fala, sogra, parabéns pelo seu dia, que hoje é dia das bruxas. Minha sogra leva no bom humor, é uma brincadeira, é claro, eu amo minha sogra de paixão, mas a gente não pode perder a piadinha, né? Eu mandei um feliz dia das bruxas para minha sogra e hoje 31 de outubro, dia de live. Bom, chega de papo, vamos falar de emagrecimento. Respondendo a pergunta do meu amigo Wilson Júnior sobre o que é melhor para emagrecer. Fazer uma caminhada forte, e eu entendo uma caminhada forte como aquela caminhada bem acelerada, não é uma caminhada passeando, é uma caminhada forte, ou uma corrida leve. O que é melhor para emagrecer? A gente tem, muita gente tem ainda aquele conceito que falavam para a gente lá no passado, muitos anos atrás, que para a gente emagrecer, a gente precisava usar a nossa gordura corporal como combustível. O nosso principal combustível durante o exercício deveria ser a gordura corporal, se a gente está pensando em emagrecimento, se a gente quer emagrecer. Parece um conceito óbvio, parece um conceito claro, natural, que a gente pense assim, até intuitivo a gente pensar assim, poxa, eu quero emagrecer, eu vou fazer uma atividade então, que eu vou usar a minha gordura como combustível. E qual é a atividade que usa mais gordura como combustível? Atividade de baixa a moderada intensidade. Então, se você faz uma atividade de alta ou de altíssima intensidade, a nossa fonte primária de energia, o nosso combustível do carro, vai usar prioritariamente o carboidrato como combustível, a glicose. A glicose é a menor partícula de energia que é usada justamente nesse processo cíclico de combustão do ATP, ele vira ADP, enfim, adenosina trifosfato, ela entra em combustão para liberar energia, para nos permitir uma nova contração muscular, onde a quitina e a miosina vão entrar em processo de contração e tal. Então, a contração muscular, ou seja, para eu conseguir me movimentar, para eu conseguir fazer qualquer gesto, seja andar, seja levantar, seja empurrar, seja sentar, agachar, qualquer exercício, qualquer movimento, eu preciso de contração muscular. Essa contração muscular se dá através da glicose. Eu preciso de glicose para essa máquina girar. Tudo bem? Então, está entendido até aí. Só que, Rodrigo, eu ouvi falar que se eu gastar mais gordura, eu emagreço mais rápido. E esse é um conceito antigo, por isso que eu ouvi falar, fazer esse vídeo, já fiz alguns vídeos falando desse tema, mas como apareceu a pergunta do Wilson, eu aproveito para retomar esse tema com você. Se você quiser emagrecer, isso vale para todo mundo que está assistindo, homens, mulheres, sogras, bruxas, todo mundo que está assistindo esse vídeo, se você quer emagrecer, você precisa gastar calorias. Não necessariamente durante a atividade, durante o exercício, você é obrigado a utilizar gordura como combustível. Se não uma pessoa que só praticasse musculação e fizesse uma reeducação alimentar, essa pessoa nunca iria emagrecer, porque a musculação não usa gordura como fonte de energia. Ela usa glicose, ela usa o glicogênio muscular, ela usa carboidrato. A gente precisa de carboidrato, já falei, para gerar contrações musculares. E tem muita gente que emagrece simplesmente fazendo musculação, ou simplesmente fazendo uma reeducação alimentar. Onde eu quero chegar? Vou pegar dois exemplos para ficar bem claro, bem didático para você entender. Imagina que eu vou lá e faço um treino de 5 quilômetros, tá? Pensa aí, 5 quilômetros caminhando forte, como foi o exemplo que o Wilson deu. Então eu faço uma caminhada forte, sei lá, em 45 minutos. Fiz uma caminhada lá de 5 quilômetros, tudo bem? Beleza. Eu gastei nessa caminhada, eu vou chutar, tá? 300 calorias. Então eu fiz uma caminhada de 5 quilômetros em 45 minutos e gastei 300 calorias. No outro dia, dali 2 dias, 3 dias, sei lá, em vez de fazer uma caminhada, eu vou lá e faço uma corrida, um trote, uma corrida leve, que foi o exemplo que ele deu, né? De 5 quilômetros também. O que vai fazer emagrecer mais? A caminhada de 5 quilômetros, uma caminhada forte ou uma corrida leve de 5 quilômetros? Cara, eu vou te falar o seguinte, o volume foi igual, certo? Foi 5 quilômetros, por exemplo, na segunda-feira ou foi de uns 5 quilômetros, por exemplo, na quinta-feira? O volume foi igual. O número de calorias gasta é praticamente igual também. Embora, se eu fizer 5 quilômetros numa corridinha leve, eu vou levar menos tempo do que fazendo uma caminhada, certo? Se a minha velocidade está mais alta, eu vou levar menos tempo para percorrer os mesmos 5 quilômetros. Sei lá, 40 minutos, 35 minutos, e no outro exemplo eu dei lá de 45 minutos, né? Então, você vai levar mais tempo fazendo a caminhada para percorrer 5 quilômetros e gastar, por exemplo, 300 calorias. Se eu fizer uma corrida leve, dos mesmos 5 quilômetros, em um pouco menos de tempo, talvez 40 minutos, eu gaste 330 calorias, 320 calorias. Por que eu gasto um pouco mais de calorias quando eu faço a corrida leve do que quando eu faço a caminhada? Durante a corrida, durante a atividade, durante os 5 quilômetros, a gente vai gastar praticamente a mesma coisa. O que vai fazer eu gastar um pouco mais com essa atividade mais intensa, que é uma corrida leve, uma corrida leve é mais intenso do que uma caminhada. Minha frequência cardíaca vai ter que subir um pouco mais, eu vou ter que me esforçar um pouco mais. Então, eu vou ter um gasto calórico pós exercício maior, porque o meu metabolismo vai demorar um pouco mais para se restabelecer quando eu termino uma atividade de mais alta intensidade. Apesar de não ser de muita intensidade, foi uma corrida leve, ela é mais intensa do que uma caminhada, mesmo sendo uma caminhada forte. E aí, claro que fica muito subjetivo. Qual velocidade o cara estava caminhando forte e qual velocidade a pessoa estava correndo? Primeiro, para você correr, tem que ser uma velocidade que você não consiga caminhar naquela velocidade. Então, vamos pensar na esteira, para ficar bem prático esse exemplo. Imagina uma pessoa fazendo uma caminhada a 6.5 km por hora na esteira. Coloca lá 6.5 km na esteira, é uma caminhada acelerada para muita gente, vai depender, claro, da sua estatura, do tamanho da passada. Mas, via de regra, é uma caminhada acelerada. A 6.5, eu não consigo correr. Se eu correr a 6.5, fica uma corrida quase que engessada, fica uma corrida muito devagar. Eu vou ter que fazer força para conseguir correr. E não é o ideal. O ideal é que eu aumente um pouco essa velocidade para ficar, inclusive, mais confortável essa corrida. Então, assim, não dá para usar a mesma velocidade para uma caminhada e para uma corrida. A velocidade...